Sejam bem-vindos. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Miley de Miley protagoniza Barraco com Léo Dias. Após polêmica com Osley Safadão, Léo Dias disse que Miley de Miley já foi casado e que quando iniciou o relacionamento com Osley, Osley Safadão ainda estava casada oficialmente, Léo Dias. Porém, não deu detalhes do caso e não é possível afirmar se houve realmente traição conjugal por parte de Miley de seu primeiro marido. No entanto, Léo Dias afirmou ao vivo, em rede nacional que, um não presta, o outro vale pouco, o que deixou os fãs de Miley indignados na web. Miley de Miley, que estava curtindo as férias com o filho, parece que não gostou nadinha do que o jornalista disse no programa e não ficou calada, usando seus stories no Instagram para se defender. É o que menino, tu está a brincar com minha honra de mulher. É isso? Além disso, Léo também destacou que Miley de Safadão nunca foram casados oficialmente, embora tenham vivido um relacionamento estável que durou oito anos e gerou um filho. E aí, o que você achou deste seu comentário? Obrigado.